Salve gamers! Tá começando mais um JogaX, eu sou o Théo, e hoje nós vamos falar das nossas primeiras impressões com Gears of War 5 e seu beta teste. É possível ver que visualmente o jogo manteve toda a estética do seu antecessor, então a gente vai cair de cabeça na jogabilidade que é onde tem algumas modificações e melhorias. Uma coisa que irritava muita gente é a movimentação mais cadenciada do Gears. No quarto jogo da série houve uma melhoria considerável e no quinto já deu para sentir que está muito mais rápido e responsivo nos controles. Ainda falando de jogabilidade, tem uma mudança bem drástica que pode incomodar alguns jogadores. Quando você vai acionar a sua serra elétrica na lancer, não é mais com o B, o B virou um botão essencialmente de ataque corpo a corpo. Você vai usar o RB para acionar a sua lancer e começar a batalha de motosserra. Mas lembra, não é para ficar apertando o RB várias vezes na hora do combate, sim o B. Volta de novo o B para você apertar várias vezes no combate. Como o beta só teve multiplayer, nós vamos falar dos dois modos disponíveis. O ranqueado, que possui aquela jogabilidade clássica de Gears, combate corpo a corpo ali com a nascer e a lancer apenas só para dar aquele apoio a longa distância. E para você se dar bem nesse modo, você pode seguir ainda a nossa dica do multiplayer de Gears 4, que está super atual, porque o jogo mudou pouca coisa assim no conceito, principalmente a questão do wall bounce, que precisa mesmo ter um bom domínio, porque senão você vai morrer direto com um tiro de todos na cara. Agora o outro modo é o Arcade, que vem para trazer o público dos shooters em geral para o mundo de Gears. Cada personagem nesse modo vem equipado com armas específicas que te levam a jogar de uma maneira diferente, como se fossem aquelas classes dos outros jogos, como Battlefield, tem o médico, é... bom, é isso aí. Um ponto importante é a ausência da Nascer como arma inicial. Por quê, cara? Porque isso promove um combate a longa distância. Você não vai se preocupar com o que eu falei para você na versão clássica, que é morrer com um tiro de 12 na cara ali enquanto o cara fica trocando de parede em parede com wall bounce. Isso pode trazer muita gente que tinha um certo preconceito com o Gears e que começava a jogar e morria logo de cara. Então esse modo eu indico um dos novatos. Bom, até o momento o Gears 5 traz uma jogabilidade refinada e um modo multiplayer mais inclusivo, que é esse o Arcade, que pode ampliar sua base de fãs. Mas eu quero ver mesmo é o modo escape e um pouquinho mais da história que estão desenvolvendo. Para saber mais, se inscreve no canal e abrir o sininho porque a gente vai fazer a cobertura de todas as novidades de Gears 5. Comentem aí o que vocês querem ver e até a próxima. E aí